Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações e fique por dentro das novidades. Bom, neste vídeo nós iremos abordar a linguagem verbo-visual em cartazes e cartuns. Vamos lá? Cartazes e cartuns. A linguagem verbo-visual. Vocês conhecem aquele ditado? Uma imagem vale mais que mil palavras? Em um mundo globalizado e digital, as imagens são escolhas sensíveis na produção de sentido em diversas áreas. E por isso, cada vez mais, precisamos saber ler e interpretar textos, orais, escritos e ou visuais. A linguagem em palavras e imagens é importantíssima para compreender e agir no mundo. Nos vestibulares, a linguagem verbo-visual está presente em cartuns, cartazes e tirinhas. A seguir, vamos conhecer alguns destes gêneros. Os cartuns são uma anedota gráfica sobre o comportamento humano, que manifesta humor através de um vínculo entre a realidade e a situação criativa. Eles apresentam elementos como, por exemplo, onomatopeias, ironias, sátiras, divisões de cenas e até balões de fala. Vejamos o cartun ao lado. E agora eu os declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. Percebam que o tema sobre o uso da tecnologia não se restringe a uma localidade ou uma sociedade em particular. Os cartuns, em geral, abordam questões amplas e universais. Vejamos um cartun do Enem 2019. Nele, observamos um ambiente de sala de aula com uma mensagem no quadro de volta às aulas, professora e alunos. E um dos alunos, segurando o livro, diz Como você faz para ligar essa coisa? Os jovens expressam visualmente seu desconhecimento do objeto tradicionalmente usado nas escolas. Com isso, vamos para a questão. No cartun, o estudante faz uma pergunta usando ligar essa coisa por A resposta correta é letra E. A pergunta genuína do jovem mostra um desconhecimento do objeto tradicionalmente usado no ambiente escolar, demonstrando um distanciamento entre as práticas dos jovens na atualidade e as práticas escolares. Podemos também depreender sentidos de cartazes, postres, de campanhas publicitárias e ilustrações que acompanham a linguagem escrita. Como exemplo, temos uma companhia publicitária da rede de alimentos Hortifruti, brincando com a formação da palavra ovovoerine na linguagem escrita e a linguagem imagética, dando uma forma à palavra criada. No Enem 2017, um anúncio publicitário foi usado em uma questão de inglês. O anúncio diz, leve seu carro a qualquer lugar para uma troca de óleo e você pode se arrepender disso na estrada. Importante perceber que a palavra qualquer lugar está associada a arrepender-se numa relação de causa e consequência como indica a imagem. Qualquer lugar sugere descuido ao escolher o local de revisão do carro, um descuido que pode custar um arrependimento. E esse arrependimento, ele fica evidente na imagem do óleo sendo derramado no chão. Logo, o anúncio mostra a importância de se escolher a empresa certa. Com isso, vamos à questão do Enem. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos qualquer lugar e arrepender-se à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da Bom, a resposta certa é a letra C, escolha da empresa certa. Vejamos agora uma questão do vestibular CEDER de 2016. Temos aqui o mapa do Zika vírus no mundo. Importante notar que o mapa destaca a informação sobre lugar e tempo em relação à doença. Temos, por exemplo, o tempo antes de 2015 associado aos lugares África, Sudeste Asiático e Ilhas do Pacífico. Ou seja, a doença ocorre nestes lugares antes de 2015. Vemos que o vírus surge no continente africano em 1947 e aparece em maio de 2015 no Brasil e El Salvador, representante da América Latina. Desta forma, o vírus primeiro aparece no continente africano em 1947, se espalha pelo Sudeste Asiático e Pacífico, chegando apenas em 2015 na América Latina. Com isso, vejamos as questões. De acordo com o texto, antes de 2015, nenhum caso de Zika vírus foi identificado na América Latina, no Brasil e África, na América Latina e Sudeste Asiático. Fora da África, Sudeste Asiático e Ilhas do Pacífico. A resposta correta é a letra D. A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Este tipo de texto humorístico é publicado com regularidade. Pode-se dizer que são como as historinhas em quadrinhos, HQs, porém bem mais curtas. As tirinhas podem estar contidas em jornais, revistas e em sites da internet. Ao lado, temos o personagem Armandinho, do ilustrador Alexandre Beck. Vejamos agora uma tirinha do Enem 2011. Nela, John fala ao personagem Garfield. John se utiliza da palavra psicopata para delimitar, dentro do número de namoradas que teve, uma, para que Garfield a identifique. No entanto, o gato quebra as expectativas de John ao pedir para que ele seja mais específico. Mostrando assim que o delimitador escolhido por John não especificava uma namorada em particular, mas sim caracterizava todas elas. Perceba que a expressão de John não é uma surpresa, e isto, de certa forma, confirma o tom irônico de Garfield. Vamos então para a questão? A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece porque John pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso. Jodel é a única namorada maluca que John teve, e Garfield acha isso estranho. Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata, o maluco é o amigo. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. A resposta correta... Letra D. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Pessoal, continuem estudando conosco pela página oficial do Facebook. Lá, você tem acesso aos exercícios semanais e atendimento com os mediadores de língua inglesa. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Continuem estudando conosco e cuidem-se. Até a próxima!